E aí gente, tudo bom? Conforme pedido estou eu aqui de novo falando sobre The Walking Dead E eu vou responder as perguntas que, ou melhor, uma das perguntas que vocês mais fizeram no último vídeo de The Walking Dead Que foi, PH, essa série tem jeito? Antes de falar se tem jeito ou não, já vou avisando Pode ter spoiler, não pretendo dar spoiler, mas pode ter spoiler Se você tem problema com isso, melhor sair, acho melhor que você saia Se você não tem problema com isso, como eu disse, não pretendo dar spoiler Dificilmente vai ser um spoiler gigante aqui Então, é um vídeo comentando mais um pouco filosófico sobre o futuro de The Walking Dead Só pra contextualizar, vocês perguntaram muito e aí do nada eu caí num texto lá no Omelete, no canal Omelete Cujo título é The Walking Dead, o que precisa mudar para a série voltar a ser o que era? É um texto escrito antes da oitava temporada pelo Rafael Gonzaga Me serviu muito pra ver, porque ele trouxe um panorama de The Walking Dead que eu vou trazer pra vocês Como ele fez isso antes da oitava temporada, me surpreende algumas coisas ainda estarem por acontecer Mesmo já estando no oitavo episódio da oitava temporada Bota frustração nisso, bota frustração nisso mesmo O texto tá aqui nos comentários, ou melhor, tá aqui na descrição Vai lá, clica, lê, porque belíssimo texto do Rafael Todas as informações de grana, de quanto o Walking Dead tá perdendo, de espectadores, tá tudo lá Então a primeira coisa que eu tenho que falar, é um contextualizado geral que o texto também dá Que o Walking Dead ele vem muito bem, ele estreia muito bem, ele ganha premiação, ele ganha o escambau todo Mas a partir da quinta temporada ele começa a perder muito de audiência Muda showrunner um pouco antes disso Kirkman tá dentro da produção, Kirkman não tá dentro da produção Enfim, uma confusão Mas o fato é que a partir da quinta temporada ele começa a perder muita audiência Sétima temporada é o recorde de perder audiência E a oitava temporada bate o recorde de perder a audiência da sétima Pelo menos até a metade da oitava temporada Ou Seiji O que é que eu quero dizer com isso? O Walking Dead está indo de mal a pior Não, tô brincando O Walking Dead falta muito ainda pra estar indo de mal a pior com relação à audiência Porque consegue superar a Game of Thrones ainda em termos de TV fechada Você tem ideia Por mais que esteja perdendo muito, o caminho pra chegar ao fundo do poço é muito longo Então essa série vai longe, gente Vai longe Todo mundo tá dizendo que vai até a décima segunda temporada, décima terceira e tudo mais Eu vou dar aqui algumas soluções, né Que eu acho que o Walking Dead deveria fazer pra voltar aos trilhos Como se eles fossem escutar isso aqui Mas não, pra ajudar você a pensar o Walking Dead como um todo também Primeiro ponto, né Ele perde, ele tinha uma característica de nômade Então o Rick encontrava um canto, vencia Acontecia algo e eles tinham que sair desse canto Isso acontece muito, principalmente ali no primeiro momento de The Walking Dead Depois eles mudam pra se tornar um pouco mais fixo Durante toda a temporada uma coisa que vai acontecendo é que os zumbis vão perdendo força Por mais que a série se chame The Walking Dead, os zumbis vão ficando cada vez mais de background O texto do Rafa até fala Cara, antes o zumbi sozinho matava Surpreendentemente, inclusive O personagem abria a porta do ônibus Ufa, o zumbi tava lá, morreu Porque realmente tem que ser assim Por que é que os zumbis tem que estar 100% agrupados? O Walking Dead muda bastante isso ao longo das temporadas Mas hoje o zumbi é um negócio que só funciona num agrupamento muito forte E eles são mais utilizados como arma do que como vilania mesmo, né Olha só como mudou a ideia do zumbi Eu acho que tem que voltar um pouquinho pra origem nesse sentido Mas o gene zumbi, o gene que dá problema, a infestação, seja o que for Precisa sofrer uma mutação pra deixar os zumbis um pouquinho mais overpower Jorge Romero passou por isso E olha como melhorou a obra dele como um todo, né É... ajudou a discutir mais metáforas do lance do consumismo e tudo mais Outra solução é ganhar velocidade Quando o Walking Dead passa a ter 16 episódios por temporada A velocidade cai drasticamente Muda showrun e a velocidade cai drasticamente Eu não tô dizendo que necessariamente velocidade é algo que é benéfico pra séries, não Tem grandes séries que são extremamente lentas, mas são fantásticas Elias Grace esse ano, Mindy Hunter esse ano A questão é que quando você não tenta mais explorar os seus personagens a fundo No papo, na conversa Pra que lentidão? Uma lentidão pela lentidão só Que é o que tá acontecendo em alguns episódios, em vários episódios de The Walking Dead Se o lance é guerra, tiro, porrada, bomba etc Pega velocidade, cara Vai, desce a ladeira na banguela Outra solução é uma diminuição drástica do grupo Um fato que tá acontecendo No primeiro, na primeira temporada a gente tinha grupos, três núcleos muito bem organizados E isso aí a gente conseguiu entender o todo O todo desses núcleos específicos Aí foi ganhando o personagem, foi ganhando, foi saindo, foi ganhando, foi saindo Teve uma fase muito boa quando o grupo se reduziu muito E eu acho que essa redução, essa grande redução precisa acontecer Hoje o negócio tá megalomaníaco, tá gigante Isso pra quê? Pra testar personagens com o público Pra ver se o público vai gostar de personagem A, B ou C Aí o público gosta um pouquinho e o Walking Dead não consegue mais se desgarrar desse personagem Acho que diminui drasticamente o grupo Voltando com o nomadismo, ou seja, esquecendo esse lance de ser fixo num ponto Pode também dar um novo foro E aí, alinhando isso à velocidade, já é mais um upgrade Próximo ponto é a variação de plot No começo, Walking Dead era o lance de zumbi, não sei o quê Aí teve o plot com o Shane Depois se tornou tanto uma discussão interna de grupo Como externa com relação às novas comunidades Uma nova comunidade, um problema, destrói tudo, vamos para a próxima Uma nova comunidade, problema, destrói tudo, vamos para a próxima E o Walking Dead tá muito agarrado a isso Não estou dizendo que isso é ruim Só acho que dá pra variar um pouquinho mais esses plots E criar subplots interessantes Que seja pra outro núcleo de personagens Mas aí sim, uma divisão melhor de subplots E tentar variar Ora o nomadismo, ora ficar mais fixo Ora, um probleminha só que pode ser resolvido durante 3, 4 episódios Ou seja, fazer o que os quadrinhos fazem Ou faziam muito bem na década de... Principalmente no final da década de 80 Que é, os personagens estão estabelecidos Não iremos mudar Então vamos criar pequenos problemas Ao longo de toda a história E também, aliado a isso Escolher um grande plot Um grande problema de background Todos esses mínimos plots vão influenciar nesse grande problema de background Coisa que já fez uma série da AMC Que é o Breaking Bad O Breaking Bad tinha um super problema lá no pano de fundo Desde o primeiro episódio Mas ele foi criando vários subproblemas E esses subproblemas foram sempre somando um pontinho a mais Ao problema de background Qual o problema hoje de background do Walking Dead? Sobreviver? Não é mais Não é mais, de verdade, não é mais Qual é o grande problema? Hoje não tem mais Por fim, a última ideia que é anunciar o fim Não só anunciar o fim como quem diz Vá-se embora, não volte mais Não, não é nesse sentido É anunciar o fim no sentido de Cara, vamos até o décimo episódio Ou vamos até a décima temporada E daí sim, tudo isso que eu falei vai vir Quando você anuncia o fim Quando você coloca aqui Vamos até a décima primeira temporada Vamos até a décima segunda Seja o que for Cara, tudo melhora Olha o que aconteceu com Game of Thrones Ganhou tudo isso que eu falei aqui Então quando o fim tá próximo As histórias começam a se entrelaçar mais O grupo vai diminuindo O problema central ou de background Ele vai nascendo e vai se firmando cada vez mais Hoje, Game of Thrones comparando Tem um problema só Breaking Bad, quando anuncia o seu final Ganha também um problema só E os subplots somem Coisa que poderia acontecer com The Walking Dead Pra finalizar, só um extra Uma solução que seria interessante É parar de escutar a gente Inclusive esse vídeo Porque The Walking Dead escuta muita gente E parece novela da Globo Vai escutando a gente E vai mudando E aí não consegue matar personagem Não consegue evoluir grupo Não consegue evoluir personagem Porque os fãs gostam O fandom gosta De fulano, beltrano ou ciclano Mas será que não dá pra ver Que pra história avançar Não precisa ficar 100% abraçado aos fãs Que diga Supernatural Onde tudo morre e ninguém morre Bom, foi isso Comenta aqui embaixo Dá outras soluções aí Pra como o Walking Dead Pode voltar para os trilhos Voltar a funcionar Você concorda ou não Com o que eu falei aqui? Exagerei ou não exagerei? Vamos discutir aqui nos comentários Se gostou do vídeo já sabe Dá joinha Se não gostou dá deslike Até o próximo vídeo Tchau